Fala gente, beleza? Victor Vena aqui e no vídeo de hoje eu vou tirar várias dúvidas aqui que muita gente me pergunta relacionado a ligar um notebook via cabo USB-C a um monitor externo. O que acontece? Atualmente você tem a possibilidade de ligar um notebook a um monitor externo via um único cabo USB-C. Todo mundo está acostumado a ligar um monitor externo ou com cabo HDMI ou com cabo de Playport, beleza? Só que atualmente você já tem a opção em alguns monitores, em alguns notebooks, de ligar ele via USB-C. E por esse cabo USB-C você vai passar a imagem para o monitor e adicionalmente o monitor vai carregar o teu notebook. Olha que massa! Então com um único cabo você vai carregar o notebook e ver a imagem no monitor. Isso facilita muito a tua vida e deixa o teu setup muito clean, muito otimizado com um só cabo. Então eu vou te mostrar primeiro como você saber se o teu monitor suporta, se o teu notebook suporta e vou te mostrar na prática como é que você faz essa ligação, beleza? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te responder. E se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal que nos ajuda muito a continuar crescendo. Sem mais delongas, vamos lá! Primeiro ponto, cara, que você vai fazer é o seguinte. Antes de olhar o teu monitor, você vai olhar o teu notebook, beleza? Eu vou pegar aqui como exemplo um MacBook Pro. O MacBook Pro, ele tem, nesse caso aqui do meu, que é o modelo 2021, ele tem três portas USB-C. E o que é que você tem que ver? Se essas portas USB-C do teu notebook suportam, tá, alguns desses protocolos. Primeiro, protocolo PD. O que é PD? É Power Delivery. Esse protocolo é o que vai passar energia do monitor pro teu notebook, pra carregar o teu notebook, beleza? Segundo protocolo que você vai ter que ver, protocolo DP, que é o quê? Display Port, que é pra passar imagem via entrada USB-C. E o terceiro protocolo é o Thunderbolt. Se a tua porta USB-C for o Thunderbolt, ela já vai suportar essa imagem e o carregamento sem problema nenhum. Então, por exemplo, no meu caso aqui, do MacBook, eu sei que essa porta dele aqui é Thunderbolt 4. Então, o Thunderbolt 4 suporta tanto passar imagem, quanto passar energia via cabo USB-C. Então, eu já sei que o meu notebook tá ok, beleza? Então, agora eu tenho que ver o monitor. E é isso que eu vou te mostrar. Bom, vamos lá. O próximo passo é a gente ver o monitor. Esse monitor aqui que eu uso é o monitor da Dell, modelo P2721Q. Ele é um monitor 4K. E eu já sei que ele suporta essas funções, porque antes de eu comprar, eu avaliei isso, beleza? Então, antes de você comprar o teu monitor, você tem que olhar lá nas especificações do fabricante se ele suporta esses protocolos e se ele tem uma porta USB-C. Se ele tiver a porta USB-C, você tem que olhar lá nas especificações do teu monitor se ele suporta passar imagem e se ele suporta carregar um dispositivo, passar energia pra um dispositivo via essa porta USB-C. Vou te dar duas dicas aqui de amigo. Primeiro, monitor que tem essa função não vai ser barato. Então, já espere aí um monitor na casa de R$2.500 pra cima, R$3.000 pra cima, certo? Monitor barato não vai ter suporte a isso aqui, infelizmente. Segundo, se tu já tem um monitor em casa e foi comprado antes e ele foi abaixo de R$3.000, a chance dele suportar isso aqui que eu tô te falando é muito baixa, tá? Então, tu pode até olhar na internet, pesquisar se o teu monitor vai suportar isso, mas a chance dele suportar é baixa. Então, só tô te adiantando isso aqui porque tem muita gente com monitores um pouco mais antigos que vai tentar fazer isso aqui e, infelizmente, não vai dar certo, beleza? Então, sem mais delongas, deixa eu te mostrar aqui como é que funciona. Bom, vamos lá. Quando o teu monitor suporta isso, ele já vem com o cabo USB-C para USB-C. Então, esse cabo aqui, ele já veio com o meu monitor da Dell e ele tem uma ponta USB-C aqui, ó, tá vendo? E lá do outro lado que eu liguei nele, ele tem outra ponta USB-C. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer basicamente isso. Eu venho aqui no meu MacBook e só encaixo aqui esse cabo USB-C no MacBook e, automaticamente, o monitor vai mostrar a imagem aqui do MacBook, tá? Simples assim. Inclusive, se eu quiser, eu posso até fechar a tampa do MacBook que ele vai continuar a mostrar aqui no monitor. Então, você vê que com um único cabo USB-C eu tô passando imagem e, olha que legal, além de passar a imagem, eu tô carregando o meu MacBook, ó, tá vendo aqui, ó? Então, ele está carregando, né, aqui não tá carregando porque a bateria tá 100%, mas se não tivesse o cabo USB-C iria carregar o MacBook, tá? Nesse caso desse monitor aqui, ele carrega até 65 watts. Então, se o notebook, né, precisar de mais watts, ele só vai carregar até 65. Nesse caso aqui, 65 watts é suficiente pra carregar esse notebook. Então, é por isso que funciona. Então, cara, é basicamente isso, tá? É basicamente isso. Você só tem que confirmar se o teu notebook vai ter suporte e se o monitor também vai ter suporte. Outra dica aqui que eu vou te falar. Só vai ter suporte a Thunderbolt ou só vai ter suporte a S protocolo aqui de usar o USB-C com monitor externo, notebooks mais caros. Então, cara, infelizmente, esses notebooks aí de entrada que você vai achar aqui no Brasil por R$3.000,00, por R$3.500,00, tipo Lenovo 3i, Lenovo 3, Aspire 5, esse é Aspire 5. Cara, esses notebooks não vão ter suporte a esses protocolos, infelizmente. Normalmente, só notebooks um pouco acima é que vão suportar. Então, por exemplo, o que eu sei que suporta é o LG Grain, suporta o Zenbook da Asus, os MacBooks suportam. Normalmente, só notebooks aí de intermediário pra linha Premium é que vão ter suporte a essa função de passar energia e imagem num único cabo USB-C, tranquilo? Então, basicamente, era isso que eu queria te mostrar. Espero ter te ajudado. Um grande abraço e até a próxima.